Olá, caro aluno, eu sou a professora Cristine, sou formada em pedagogia pela UERN e sou especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela FVJ. Sou mestranda também aqui pelo IFRN, no mestrado em Educação. Eu estou lecionando a disciplina de Fundamentos Sociopolíticos e Econômicos da Educação e também eu, geralmente aqui no campus EAD, eu pego as disciplinas que estão vinculadas à área de didática. A nossa aula de hoje vai ser sobre a organização do ensino e a educação básica. Introduzindo a nossa disciplina, eu tenho a dizer, a organização e o funcionamento da educação brasileira, propostas na Lei de Diretrizes e Bases, estão articulados ao contexto histórico e aos diferentes projetos de educação que se apresentam à sociedade. Essa aula contempla reflexões sobre o papel da educação na sociedade capitalista, para assim compreendermos a funcionalidade da educação básica. Os nossos objetivos com essa aula serão compreender a concepção de educação básica presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394-96, e conhecer as etapas de educação básica brasileira e como ela está organizada. Vamos fazer primeiro aqui um breve histórico, certo? Ao longo da história, o que a gente percebeu? Que a educação brasileira veio sofrendo transformações segundo os diversos panoramas políticos, sociais e econômicos vivenciados. Então a gente viu o quê? Que a educação começou lá desde os jesuítas, que a intenção deles era catequizar, certo? E depois ela começou a ter um caráter profissional, instrumental. Mas para quê? Para atender as demandas do mercado. Porque com os avanços tecnológicos, políticos e com os avanços econômicos, então começou-se a exigir pessoas capacitadas para a mão de obra para atender o mercado de trabalho vigente. Aí o processo de consolidação sempre se deu a partir da ideologia política vigente. Então a intenção era sempre atender à ideologia que estava em pauta. O governo federal vem comemorando o crescimento da rede de educação básica no país com o aumento do número de matrículas nas escolas públicas. Então o que a gente viu? Antes existia uma educação dual, certo? Uma educação dualista, na qual a educação profissional geralmente estava voltada para a classe dos pobres e a educação para elite sempre era uma educação com formação propedeutica. Agora tem-se democratizado mais a educação. Não tanto quanto se espera, mas a educação hoje está mais democratizada. O governo vem comemorando essas matrículas porque cada vez mais tem mais alunos em sala de aula e isso é muito bom para a educação, entre aspas. Dentre os fatores que influenciam esse crescimento, temos os programas assistenciais, crescimento da população, mais acesso à educação e outros fatores que também continuam a influenciar no crescimento da educação. Mas será que é necessário realmente, o necessário é ter esse quantitativo de alunos, um grande quantitativo de alunos na escola? É preciso entender que acesso e permanência na educação são diferentes. Garantir o acesso à educação a uma coisa e garantir a permanência desses alunos é outra coisa. Na verdade, o que é que está se fazendo? Garantindo o acesso às escolas, mas é preciso garantir a permanência desses alunos para que eles possam ter uma formação de qualidade. E para isso é preciso propiciar nas escolas condições de estudos, um ambiente acolhedor, uma aprendizagem significativa. Para mudar esse nível de escolaridade, é preciso também que os professores tenham bons salários, que se pense em programas de formação para esses professores e que se busque uma qualidade melhor nas escolas. Para garantir a permanência desses alunos na escola, além desses fatores que já foram citados, é preciso também que a gente reflita sobre as questões educar para quê, educar para quem e educar por quê. E se nós tivermos bem estruturado essas questões e organizadas em nossa mente, saber para quem realmente eu irei oferecer essa educação, que tipo de educação eu devo oferecer, com certeza será atingido nos nossos objetivos em uma educação transformadora. E nós temos aí que a nossa aula 8, ela traz dois projetos de educação, um na perspectiva do trabalhador e outro na perspectiva do capitalismo. Um na perspectiva do capitalismo, ele é objetivo formar para a mão de obra qualificada. E qualificada está em aspas porque quando se fala em qualificada, não significa dizer que é uma mão de obra de qualidade, certo? Porque eles, na verdade, querem o aligeiramento da educação, da formação, para atender o mercado de trabalho. Então, na verdade, ele quer uma mão de obra especificada, instrumentalizada. Já um projeto de educação, na perspectiva do trabalhador, ele objetiva uma formação integral do ser humano. O que significa isso? Formar para os diversos âmbitos. Então, vai formar para, posteriormente, seguir seus estudos, formar para o mercado de trabalho e formar para a vida. Ou seja, uma formação para o desenvolvimento pleno do indivíduo em todas as suas capacidades e necessidades, incluindo as dimensões afetivas, artísticas, espirituais, os valores, a saúde, o corpo e etc. Os eixos centrais da educação, na perspectiva trabalhista, que é a qual nós vamos dar foco, é a gestão coletiva, que ela deve ser participativa, democrática e solidária. O projeto político-pedagógico, que sempre deve ser construído coletivamente, com todo o corpo da escola. A liberdade por meio do respeito ao pluralismo de ideias, um elemento fundamental ao lado da participação e da decisão democrática. É preciso que se aceite as diferentes ideias e se busque chegar a um consenso do que é melhor para a educação. Outro eixo também é a formação e desenvolvimento humano na perspectiva omni-lateral, por meio dos seguintes elementos. Construção da escola unitária, que considere a integração entre ensino e trabalho. Trabalho como elemento e princípio formador nos diferentes níveis e modalidades de ensino. Formação politécnica, em que a preocupação com a educação intelectual, do corpo e a tecnologia se integram para que os seres humanos possam compreender substantivamente a sua realidade para transformá-la. Agora a gente vai entender um pouquinho como é que se configura essa educação básica. A nossa LDB, em seu artigo 22, ela traz que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então aqui a gente já percebe que a LDB, ela traz, claro aqui em seu artigo, a formação homilateral, a formação humana integral, que tenta ofertar aos alunos a dimensão tanto para o acesso ao trabalho, para o acesso ao ensino superior, assim como também o acesso para a vida. Para Teixeira e Pereira, citado por Oliveira, as etapas de educação básica fazem parte de um mesmo processo, sendo que cada uma delas tem uma função, uma finalidade educativa, um trabalho político-pedagógico a ser realizado junto aos discentes, de forma que o nível seguinte nunca terá o objetivo de suprir fragilidades e ou dificuldades ocorridas no anterior. Eles complementam-se, integram-se, mas não devem ser mutuamente compensatórios. Ou seja, cada etapa da educação básica, educação infantil, educação fundamental e ensino médio, ela tem uma finalidade. Então a gente não pode acreditar que se o aluno deixou de cumprir alguma dessas etapas, ele facilmente conseguirá cumprir a outra, de forma alguma. Elas se complementam. Então é necessário que ela seja trabalhada desde o início no ensino infantil até o ensino médio, cada uma dentro das suas especificidades. Nós temos aqui a educação infantil, que é a nossa primeira etapa da educação básica. Vocês podem ver logo no quadro abaixo que ela é compreendida entre creche e pré-escola. A creche são para crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. A nossa LDB aborda qual é a finalidade da educação infantil. Lá em seu artigo 29, ela diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, os educadores que trabalham com a educação infantil, eles têm que trabalhar dentro dessa perspectiva. Na perspectiva físico, desenvolver os aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Então, é complementando a ação da família. Deve-se estimular a criança pelo processo de transformação da natureza e pela integração social. Deve-se considerar também o grau de aprendizagem dessa criança, como o Piaget mesmo aponta em seus estágios. É preciso analisar em que nível essa criança está para, assim, facilitar o prosseguimento da realização das atividades e, assim, atingir os objetivos necessários. O processo avaliativo, como é que se dá? Geralmente, ele se dá através de registros, certo? Ele não é através de... a avaliação não é feita através da função somativa, e sim da função diagnóstica e formativa. É necessário observar como é que acontece todo o processo da criança, como ela vem se desenvolvendo e registrar essas ações para, ao final, se ter um relatório e a criança possa facilmente prosseguir para o ensino fundamental. Deve-se assumir o cuidado e a educação valorizando a aprendizagem para a conquista da cultura da vida por meio de atividades lúdicas em situações de aprendizagem, jogos e brinquedos. É preciso entender que a educação infantil, a sua maior finalidade é o cuidar e o brincar, certo? Então, olha só, devemos assumir o cuidado e a educação valorizando a aprendizagem para a conquista da cultura da vida por meio de atividades lúdicas em situações de aprendizagem, jogos e brinquedos. Então, é preciso desenvolver atividades lúdicas a partir de jogos, brinquedos, pensando no cuidar e no brincar. Agora, brincar só por brincar? De forma alguma. É necessário se pensar em uma atividade a qual você veja que objetivos você pode alcançar com aquele jogo ou com um determinado brinquedo. Como é que essa aula pode ser realizada? Então, a partir da brincadeira é que a criança vai aprendendo. O currículo deve articular-se com saberes da experiência e socialização do conhecimento em seu dinamismo, depositando ênfase na gestão das emoções, no desenvolvimento de hábitos higiênicos e alimentares, na vivência de situações destinadas à organização dos objetos pessoais e escolares, na vivência de situações de preservação de recursos da natureza e no contato com diferentes linguagens representadas predominantemente por ícones e não apenas por desenvolvimento da prontidão para a leitura escrita, como potencialidades indispensáveis à formação do interlocutor cultural. Agora nós vamos falar um pouco sobre o ensino fundamental 1 e 2. O ensino fundamental 1 é o que a gente geralmente chama de anos iniciais. E o ensino fundamental 2 são os anos finais. Antes, esse ensino era apenas de 8 anos e agora ele passou a ser de 9 anos. Mas por que essa mudança? A lei que trouxe essa mudança foi a lei nº 11.274, barra 0,5. Ela começa a abranger as crianças de 6 a 14 anos de idade, que antes as crianças entravam no ensino fundamental apenas com 7 anos. Ela agora começa a se inserir no ensino fundamental a partir dos 6 anos. A inclusão das crianças de 6 anos de idade tem duas intenções. Oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período de escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos alcançando maior nível de escolaridade. Então a intenção maior é fazer com que a criança entrasse no ensino fundamental mais cedo. Como é que ela se estrutura? Então a gente pode observar lá no primeiro quadro. Vocês percebam que começava pela alfabetização, que não estava introduzida dentro do ensino fundamental, e depois vinha da primeira série, segunda série, até chegar à oitava série. Agora, com a mudança do ensino fundamental de 9 anos, nós temos do primeiro ao nono. Só que como é que fica isso distribuído? Do primeiro ano ao quinto ano, que são os anos iniciais, tem duração de 5 anos. E do sexto ano ao nono, tem duração de 4 anos, é o que a gente chama de anos finais. Certo? Mas de quem é essas responsabilidades? Quem se responsabiliza pelo ensino fundamental? Quem se responsabiliza pelo médio? Quem se responsabiliza pelo ensino infantil? Bom, os municípios, eles se responsabilizam pelo ensino infantil e fundamental. E o Estado, ele se responsabiliza pelo ensino médio. Ah, mas a minha escola é estadual e ela oferece também ensino fundamental. Não é que o Estado não possa oferecer o ensino fundamental, ele pode. Mas ele tem que cumprir primeiro com suas responsabilidades no ensino médio. Assim como os municípios, eles podem trabalhar com o ensino médio. Mas é preciso primeiro que se cumpra o seu papel na educação infantil e fundamental. Mas hoje a gente percebe o quê? Que a maioria das escolas municipais são de responsabilidade sempre da educação infantil e do ensino fundamental. E o Estado está acabando por abarcar todo o ensino médio, na maioria das vezes. Agora nós vamos falar um pouco sobre o ensino médio. Vocês percebam lá no quadro abaixo que o ensino médio, ele é dividido em primeiro, segundo e terceiro ano, certo? Segundo a nossa LDB, o ensino tem por finalidade a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Veja que agora no ensino médio, a gente vai consolidar e aprofundar os conhecimentos. Ou seja, é muito necessário todo o conhecimento desenvolvido lá no ensino infantil e no ensino fundamental 1 e 2. É de suma importância para que ele possa compreender tudo o que será desenvolvido, todo o trabalho que será realizado no ensino médio. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Segundo a LDB, o ensino médio está voltado principalmente para a formação geral do aluno e sua preparação para o trabalho. Então, aí ela nos mostra que já trabalha dentro de uma perspectiva de formação humana integral, onde tem como fator primordial o desenvolvimento e a inserção desses alunos no mercado de trabalho, assim como para a vida e em estudos posteriores. Para Libânio, Oliver e Tosch, o ensino médio ele traz em seu âmbito diferentes concepções. A formação propedeutica, que é destinada a preparar o aluno para prosseguir nos estudos no curso superior. A formação técnica, que prepara mão de obra para o trabalho. E a formação humanística, que compreende a formação propedeutica e a técnica, que se constrói e se reconstrói pela ação do homem de forma integral e dinâmica. Nesse caso, nós temos aí três concepções, a propedeutica, a técnica e a humanística, sendo que a humanística vai estar permeando entre a formação técnica e a formação propedeutica. Bom, o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, compreendemos a concepção da educação básica, que pode estar voltada para dois grandes eixos. A formação do cidadão, que é a formação integral, a formação do trabalhador, com vistas a atender à demanda do mercado. Estudamos ainda a estrutura da educação básica, que possui três etapas. A educação infantil, o ensino fundamental e médio. Averiguamos que, apesar da existência dessas etapas, a ênfase dada pelo governo federal está no ensino fundamental, com a intenção de universalizar o ensino, e assim atender ao anseio do mundo do trabalho, mão de obra qualificada. Diante disso, a LDB apresenta retrocesso, já que baseia-se em elementos da ideologia capitalista. Aqui são as referências utilizadas, além da nossa aula 8, do material de espanhol. E bons estudos, gente. Até uma próxima aula. Até mais. Legenda Adriana Zanotto